Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Plataforma Cívica, os seus representantes por terem aceito este convite e por estarem hoje aqui nesta audição na Assembleia da República, que nos permite também aprofundar o conhecimento e a discussão em torno já do novo aeroporto de Lisboa. E a verdade é de facto que foi referida na vossa intervenção e era por aqui também que gostávamos de começar, é que a verdade é que há uma decisão que está tomada e com base de estudos, fundamentação, que teve inclusivamente uma declaração de impacto ambiental e que foi decidida a construção do novo aeroporto no Campo Tiro em Alcochete. E esta não é uma decisão de sementes porque, contrariamente ao que foi referido, a discussão relativamente a esta matéria sobre a localização, ou seja, a decisão está tomada, pois houve entretanto, ao longo destes, podemos dizer, mais de 10 anos, um conjunto de entropias que veio colocar em causa este processo. E esta é a primeira questão que gostaria de colocar, tendo em conta todo o processo relativamente a esta matéria, quando é que de facto é colocada em causa a decisão da construção do novo aeroporto no Campo Tiro de Alcochete. Porque há um aspecto que, entretanto, ocorreu, que não poderemos deixar de referir e que revela de facto o facto de possíveis governos não defenderem o interesse nacional. E estou muito claramente a falar da privatização da ANA, dos interesses da Vansi, e que quer privatização da responsabilidade do PSD-CDS, quando foi governo, que não foi revertida, e que não tem interesse numa solução que permite, de facto, o desenvolvimento do nosso país, que é a construção de um aeroporto no Campo Tiro de Alcochete, de facto, com a capacidade e que permite a expansão, tendo em conta o desenvolvimento e tendo em conta também a evolução, inclusivamente, do tráfico aéreo. E esta é uma questão que é uma questão importante, porque foi referida na vossa intervenção, que havia uma decisão e que foi uma decisão, na altura, não foi contestada por ninguém. Aliás, houve, inclusivamente, uma grande unanimidade e um acordo relativamente a essa decisão. O segundo aspecto que gostaríamos de abordar, e também que pudessem fazer essa referência, creio que a plataforma, aliás, agradecer o conjunto de elementos que foram enviados para a Comissão, porque ajuda também no aprofundamento destas matérias, prende-se com todo este processo do concurso para avaliação ambiental estratégica, em primeiro lugar, da exclusão do LUNEC, do conjunto de entidades públicas com capacidade que temos no nosso país, que poderiam desenvolver todo este processo. Esse é um primeiro aspecto, mas a grande preocupação relativamente à forma como decorreu o concurso, não só da contratação de uma empresa para assessoria, que lhe suscitou inúmeras dúvidas, mas também o concurso que se conhece tem indícios de, de facto, haver conflitualidade de interesse pelo consórcio a quem foi adjudicado o concurso. Gostaria também, pedia, ou seja, à plataforma que estava a fazer referência a esta matéria, mas que pudesse, de certa forma, também desenvolver na vossa intervenção, porque é que se considera que este concurso está ferido no que diz respeito à sua transparência e isenção e os riscos que se colocam, de facto, na defesa de uma solução que, de facto, defenda o interesse do nosso país. E uma terceira questão, para terminar, que, de certa forma, toca com a primeira questão que abordei. Se a decisão estava tomada, surge, entretanto, na sequência desta privatização da Vansi, a opção pelo Montijo. A plataforma tem assumido publicamente sua oposição a esta opção. seria importante poder aqui também, de certa forma, sistematizar, ou seja, as questões que são suscitadas entre Montijo e entre Alcochete e a argumentação que, naturalmente, relativamente a esta matéria, tendo em conta a perspectiva de desenvolvimento do país, gostávamos de ouvir também a plataforma relativamente a estas questões. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Presidente, eu creio que o conjunto de elementos que já vieram nesta audição revelam a importância da presença da plataforma e daquilo que tem sido o seu contributo para a discussão desta matéria, por mais que incomode algumas forças políticas, mas a verdade, e eu queria aqui fazer essa referência relativamente ao que está, efetivamente, aqui em cima da mesa, que é, de facto, se pretendemos encontrar uma solução que permita o desenvolvimento no setor aeroportuário, seja na região da Grande Lisboa, seja no que diz respeito ao nosso país, ou se percebemos, peço desculpa pela expressão que vou utilizar, mas, de certa forma, até macar uma opção cujo único beneficiado com essa opção é a Vansi, a quem foi entregue a gestão dos aeroportos no nosso país. E, ou seja, não é de desvalorizar o fato de a opção do Montijo ter vindo para cima da mesa na sequência desta privatização e na sequência do Moranda de Entendimento, porque até então a solução, aliás, a solução que está decidida é a construção deste aeroporto, como temos referido no campo-tiro de Alcochete, que é que permite, e esta era uma questão também que se pedia que a plataforma pudesse aqui deixar mais alguns elementos, porque nesta discussão vêm para cima da mesa os aspectos de rapidez, vêm os aspectos de investimento, os custos associados, e valia a pena também clarificar a esse nível os elementos existentes, porque na nossa, daquilo da informação que dispomos relativamente a esta matéria, para além dos estudos estarem naturalmente a confirmarem esta solução e estarem já bastante avançados, é possível encontrar uma solução de construção faseada que acompanhe também aquela que seja a evolução da aviação no nosso país, cujo investimento é feito através, creio que já foi aqui referido também, das taxas aeroportuárias, ou seja, é um investimento que traz também, ou seja, acaba depois por trazer retorno do ponto de vista do desenvolvimento no plano económico e social no nosso país e daí a importância também de ser visto, não numa perspectiva como está a ser colocada, e esse é o problema da solução de manter o aeroporto na cidade de Lisboa e de complementar um ou outro, independentemente de qual é que é o complementar ou o principal, a verdade é que não permite de facto uma expansão e um desenvolvimento que seja compatível com aquilo que são as nossas necessidades. Vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, todo este processo em torno do concurso, aliás, até depois das declarações de que havendo um acordo entre PS e PSD, mais parece de facto que não é um embuste e há aqui um aspecto que é importante. O período da epidemia, aqueles dois anos, 2020-2021, foi um período que devia ter sido aproveitado para dar concretização e para se avançar neste sentido e foi desperdiçado, foi desperdiçado por opção do governo do Partido Socialista, porque nesse período de facto, tendo em conta os impactos que foram muito substanciais na avaliação, devia ter sido aproveitado. Só uma última referência para dizer o seguinte, vou mesmo terminar, foram aqui suscitadas questões importantes do ponto de vista do impacto, além das questões do desenvolvimento. O impacto ambiental que também tem, eu acho, há uma questão que não pode ser desvalorizada, foi referido e nós também queríamos partilhar esta preocupação, que se prende com o impacto na saúde pública e o impacto das populações. Não é por acaso que está colocada a necessidade do Aeroporto de Lisboa poder encontrar uma solução para o Aeroporto de Lisboa que permita a desativação progressiva do Aeroporto da cidade de Lisboa. Muito obrigada. Muito obrigado.